Olá internauta do nosso canal interativo Web Euclides, estamos aqui ao vivo a gente veio colher informações sobre o caso desse atropelamento a vítima vinha a pé ali, sentido o bairro do Denho, na BA 220 a informação que a gente colhe, eu mesmo foi atingido por uma moto XRE ou seja, o mesmo foi atropelado por uma moto XRE a gente colheu informações nesse exato momento a vítima até o presente momento não está consciente mas graças a Deus que o mesmo não veio a falecer mas está precisando muito agora da sua oração porque a vítima não está consciente a vítima morava em Monte Santo estava vindo para Euclides da Cunha, natural aqui de Euclides da Cunha desse acidente e esperamos agora que ele se recumpere mas a notícia que a gente recebe aqui da equipe do SAMU que esse jovem ainda não está consciente então o estado dele não é simples vai precisar ser transferido a informação que a gente recebe da equipe do SAMU a irmã dele já se encontra aqui no local daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações sobre o nome da vítima tudo direitinho para você esse acidente que aconteceu ali no Monte Santo na estrada que liga Euclides da Monte Santo próximo ao bairro do Dengo então a vítima está precisando de cuidados clínicos ainda não está consciente mas vamos pedir a Deus se você olhe aí para que ela venha voltar ao normal o motoqueiro evadiu-se do local ele vinha caminhando na pista foi atropelado foi atropelado e infelizmente agora encontra-se aqui no hospital de Euclides da Cunha e vamos torcer que ele se recumpere dessa a informação que a gente recebe o mesmo vinha andando ele vinha sentido o bairro do Dengo e foi atingido por uma moto XRE a gente vai trazer mais informações sobre o nome da vítima tudo direitinho a irmã dele já se encontra por aqui ela já se encontra por aqui daqui a pouquinho eu vou pegar informações sobre o estado o estado dele a gente já sabe mesmo não estar consciente agora está a cuidado da equipe médica essa live tem um oferecimento de neilereado e refrigerante Dory lembrando que você compra o refrigerante Dory lá na distribuidora copo cheio então a gente trazendo mais informações para você a vítima encontra-se nesse exato momento aqui no hospital aqui de Euclides da Cunha em português e o mesmo vai precisar ser transferido esperamos que ele se recupere desse atropelamento desse acidente que o mesmo sofreu a gente vai pegar mais informações daqui a pouquinho a gente pega tudo detalhado mais informações para você sobre o nome dele tudo direitinho a irmã dele já se encontra aqui a irmã dele já se encontra aqui o Euclides então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais essa informação para você viu sobre o nome tudo direitinho a irmã dele está aqui e eu vou pegar mais informação atualizada para você agora eu vou torcer para que ele se recupere viu em todo esconder